Eu quero mostrar aqui pra vocês o seguinte, olha a seguinte situação aqui ó Muito óleo e cheiro de álcool muito forte aqui neste local O que é que pode ter ocasionado tudo isso? A gente espera uma resposta das autoridades A mangueira está aqui, o pessoal tentando tirar as coisas dali de dentro O pessoal tentando tirar as coisas, tentando salvar o máximo possível Porque este local está ao lado, simplesmente ao lado de onde está acontecendo todo este incêndio Tá bom? Ó o pessoal ajudando, inclusive tem civis aqui ajudando o corpo de bombeiros Ação nobre, mas perigosa Ó crianças vão passando por aqui, isso que chama a atenção também Vocês podem perceber que a situação é complicada O corpo de bombeiro, ó, os oficiais Tenente Machado, a situação é complicada Como é que vocês vão fazer pra poder apagar esse incêndio, Tenente? Estamos arrumando outra linha aqui, é o senhor Beleza, Tenente Machado com muita pressa falou rápido aqui com a gente Pra poder fazer a ação que vai apagar esse incêndio Eu vou tentar falar com o civil, que também está ajudando Tá muito quente aqui, muito quente mesmo, não dá pra passar Infelizmente, não dá pra passar Tá muito quente o fogo, se alastrou bastante Houve uma explosão agora há pouco E fez com que o fogo ficasse dessa forma Tá tão quente, que somente o corpo de bombeiros Vestido daquela forma, com a roupa adequada, com o capacete consegue passar por aqui Pronto, começou a apagar o fogo, começou a apagar o incêndio Olha, mais uma explosão, uma explosão agora Cuidado Complicado aqui, explosão O bombeiro está ali apagando um dos carros que agora há pouco eu havia falado que o fogo teria se alastrado sobre ele E olha só, nosso cinegrafista está vendo que está muito quente Ele vai afastar um pouco mais aqui, porque está ficando um pouco mais perigosa a situação Um herói, corpo de bombeiro, aquele bombeiro ali é o herói Os serviços que estão ajudando são heróis também Na polícia militar também, vale a pena ressaltar ali ó Trabalhando em conjunto pra poder fazer o melhor aqui pela cidade Trisdela do Vale Incêndio aqui no centro Já foram cerca de três explosões, meu amigo Três explosões, não é brincadeira O fogo consumiu tudo Inclusive a cor das chamas está um pouco mais diferente agora O corpo de bombeiro está vendo aqui a melhor estratégia pra poder apagar Olha só a comoção ali das pessoas Provavelmente familiares A gente mostra pra você ó Inclusive o pessoal está bem atônito O pessoal perplexo com essa situação Ninguém imaginava que isso poderia acontecer a qualquer momento Olha só a tristeza A dor de quem está vivenciando uma situação de caos Isso aqui é um completo caos Você pode perceber Apesar de muita gente aqui com celulares Olha só, muita gente filmando Muita gente mostrando a situação Mas o fato é É algo triste É aqui no centro de Trisdela do Vale Próximo à beira do Rio Próximo ao Cuscuz Aqui no local conhecido como Casa do Gesso E é aqui no meio da multidão que eu mostro pra vocês Olha só os móveis aqui de uma residência Próximos Uma residência que fica encostada Parede com parede Com este local que está sendo incendiado no momento Olha Aqui ó Criança sentada em cima dos móveis Tem um sofá, cadeira Tem guarda-roupa Cama, televisão Olha só O pessoal está triste com essa situação E bem aqui do lado Senhora E aí Como é que fica a situação? Fica pior Acabou tudo A casa era sua mesmo? A minha A minha Quem é que morava tanto aqui na sua casa? Minha mãe e meus dois filhos Alguém saiu ferido dessa situação? Não, não, não Porque o filho mais velho está saindo E quando o rapaz me disse Só o fogo Eu tirei logo minha mãe arrastando Que é paralítico Que hora que a senhora percebeu essa situação? Foi ainda agora Que o rapaz viu o fogo aí As autoridades estão tentando apagar o fogo A senhora acha que dá pra salvar alguma coisa? Não, não tem nada não Porque o resto que ficou aí está aí mesmo A senhora conseguiu salvar o que tanto? Sua geladeira, essas coisas que estão por aqui Pouca coisa Mas a sua vida está bem, graças a Deus Graças a Deus Está aí do meu cachorrinho Até o cachorro foi salvo Mas ainda assim a situação é triste Olha só O pessoal aqui olhando O pessoal curioso Mas ainda assim a situação é triste Pra poder recuperar esses móveis Ó, sofá E aí, como é que está essa situação? Estamos aqui vendo como é que vai dar aqui A sua casa realmente foi avariada pelo incêndio? Foi Tinha alguém dentro no momento? Tinha eu e ela Você, essa aqui é a sua mãe? É A gente tentou conversar com ela agora há pouco Ela está muito emocionada, chorando muito E a gente respeita isso Você está aqui ao lado consolando ela É, ela levou um susto Você conseguiu salvar o que tanto? Geladeira, cama E ficou só a estante lá Que ficou a estante Como é que você avalia isso como um todo? Nós estamos com medo de perder a casa Porque nós só temos essa casa aí pra morar E caso perder Nós não sabemos onde é que nós vamos morar Graças a Deus As autoridades já se encontram aqui Pra poder afetuar A ação que vai apagar esse incêndio Fé em Deus Olha só Estou dentro de uma residência Que foi afetada pelo incêndio A residência que fica mais próxima Ao local onde está acontecendo o incêndio nesse momento Um forte cheiro de álcool Peço até que nosso grafista entre Olha só O corpo de bombeiro jogou água aqui Molhou tudo Mas o cheiro de álcool ainda é muito forte As pessoas conseguiram tirar algumas coisas Mas ainda ficou alguns móveis Vocês podem perceber Um grande prejuízo pra esta família Vou mostrar pra vocês a situação Olha O corpo de bombeiro jogou água aqui em tudo Tudo molhado Cheio de cinzas A gente vai sair agora por recomendação do corpo de bombeiros Porque essa estrutura está danificada E pode inclusive cair a qualquer momento A gente vai sair e levar mais informações até você Está chovendo E parece que a coisa vai melhorar um pouco mais Muito emocionada Se tem gente aqui que está agradecendo A senhora agradece a Deus neste momento Graças a Deus Muito obrigado Senhor Pelas nossas casas Senhor Muito obrigado Muito obrigado mesmo A senhora imaginou que em algum momento A senhora pudesse passar por essa situação? Nunca na minha vida Olha só Está chovendo muito Eu vou sair aqui da chuva É uma mulher Uma moradora Ela tem uma residência aqui bem próximo E agradecendo muito a Deus Tanto é que ela nem percebe ali Que a chuva está caindo sobre ela Está só agradecendo a Deus pela chuva A residência dela É esta residência aqui Que você pode ver neste momento Ela está agradecendo a Deus E é o que a gente faz Agradece pela chuva E uma chuva forte Diga-se de passagem Olha só Estou aqui no local Vocês podem perceber que já está bem escuro Fogo controlado Graças a Deus Nós já tivemos a oportunidade de conversar com este guerreiro Que é o Jonathan Ele ajudou muito aqui Na ação do Corpo de Bombeiros E agora nós vamos conversar com o Capitão Machado Capitão Qual a avaliação da situação que o senhor faz? Quando nós chegamos aqui Havia bastante fogo no local É um depósito de bebida Já encontrei o Tenente Parga aqui Com uma linha de mangueira Do lado esquerdo da residência E do depósito de gesso Já fazendo os primeiros combates Fazendo resfriamento Porque tem residência E tem moradia E logo que nós chegamos Nós começamos também A traçar estratégia A estratégia A ir para o lado direito Do incêndio E como o Oparga já havia controlado Do lado esquerdo O que foi que nós fizemos? Desarmamos a linha E viemos aqui para o lado direito Para evitar a propagação Para as residências próximas Até porque tinha muita gente E o pessoal também passava informação Para a gente Tinha pessoas aí ajudando Como o Jonathan Por exemplo Incansavelmente Ele esteve aqui Nos auxiliando O Júnior do Carro Pimpa E outros companheiros nossos aí Que já Essa força já vem sendo somada Ao longo do tempo Que nós estamos aqui Então o F Silva também O saudade do F Silva Se destacou muito Porque quando ele chegou Ele foi o primeiro a chegar no local O Bravo 1 Que é o Tenente Parga Que é o chefe de socorro Ainda não havia chegado Aí ele disse logo Tenente Parga O incêndio é horroroso e dantesco Vamos solicitar o Carro Pimpa Para dar apoio Então Isso aí valeu muito O saudade da Maceno O saudade do R. Oliveira Todos eles Incansavelmente Contribuiu Colaborou O Tenente Marinho também Nós estávamos retornando De uma vistoria Lá em Presidente Dutra Copiamos pelo rádio E logo nós deslocamos para cá Para dar apoio Inclusive o Tenente Parga mesmo Ele percebeu Que a nossa presença Ela foi muito importante Aqui no local Bem como também A ação do Tenente Parga Deu a primeira resposta E isso somou muito O que nós queremos Ressaltar aqui É sobre essa questão De você trabalhar Com algumas atividades E não pedir O apoio técnico do bombeiro Então muitas das vezes Nós estamos fazendo Nossas vistorias preventivas Para evitar esse tipo De incidente Porque nós sabemos Tem gente que pensa Ah, minha casa não vai pegar fogo Meu depósito não vai pegar fogo Se aborreço até com a presença Técnica do bombeiro Mas a gente observa Que em poucos minutos Um incêndio desse se alastra E pode ceifar vidas Pode destruir bens materiais Não podemos avaliar ainda O prejuízo que foi causado aqui Mas a gente sabe Que isso aqui é rápido É no piscar de olhos E tudo isso aqui se destrói Tudo isso aqui é devastado Por um incêndio As chamas são muito fortes A gente observa que É quase impossível A gente se aproximar Mas graças a Deus Nós temos equipamento suficiente De proteção individual E com a ajuda Das pessoas que colaboraram No caso o Jonathan O Tenente Parga O Tenente Marinho Incansavelmente Nós estamos aqui Graças a Deus Nós logramos eles Houve danos? Sim, houve danos Mas o maior bem Não foi destruído Que foi vida Não teve uma vida aqui perdida Não teve ninguém ferido Isso é o mais importante E aí vamos partir agora Para o rescaldo E também para a perícia técnica Só assim que nós recebemos O comunicado do incêndio Aqui no local Nós deslocamos imediatamente Ao chegar no local A prioridade foi Combater o incêndio Nas redondezas Para não passar Para as outras casas vizinhas Já que tem muita residência Ao redor E nós conseguimos isso Nós contemos o incêndio Aqui somente no local E depois Conseguimos controlar o incêndio Assim que a chuva começou O incêndio já estava controlado Agora nós vamos fazer Apenas o resfriamento Só te agradecer O Corpo Bombeiro E a gente como sociedade Como cidadão Tris de Leste Também de Pedeiras A gente só tem A colaborar Queria aqui Dar um conselho Para a população Que as pessoas Que quiserem ajudar Poderem ajudar O capitão Machado Sempre me deu a oportunidade Também Sempre deixou as portas Abertas do Corpo Bombeiro De ontem A gente precisa de vocês Do seu trabalho A gente está para colaborar E ajudar com a sociedade Sendo aqui Em qualquer lugar Aqui da região Independente de política Ou de religião A gente está aqui Para ajudar A quem precisa E aqui a gente está Precisando da nossa ajuda Eu tenho curso Que o tenente O capitão Machado mesmo Já me deu curso Vou fazer cursos novos Agora no Corpo Bombeiro Com a ajuda do tenente Parga Eu só tenho a agradecer Eles me preparam também Para isso Agradeço o apoio também Porque também Presta isso para a Prefeitura Municipal Atrizado Vale E a gente me deu essa oportunidade De eu estar sempre ao lado deles aqui Colaborando e ajudando E pedir a sociedade também Que se quiser Eu tenho certeza Que o capitão Machado Está ali no Corpo Bombeiro À disposição também De preparar as horas Para poder ajudar E estar sempre ajudando E aí